Agora olha aí uma grande notícia para a garotada boa de bola, viu? Vem aí a quarta edição da Bahia Cup, futebol de base, o campeonato baiano de escolinhas para equipes da capital e do interior. Inclusive, ontem foi realizado com sucesso o congresso da Bahia Cup no Pelourinho. Veja as imagens do evento. O evento contou com a participação de professores e atletas de diversas escolinhas da capital e do interior. Foi realizada uma palestra com o professor Edson Fabiano sobre a importância da atuação das escolinhas de futebol como importante ferramenta de transformação social. E também foi apresentado o regulamento da competição e os locais dos jogos. Então, não perca tempo. Você aí que está nos assistindo. Inclusive, as inscrições foram prorrogadas até o dia 28 de fevereiro. Ligue agora e reserve sua vaga na Bahia Cup 2018, a maior competição de base do estado. Um abraço para o querido Alexandre aí, que está fazendo um excelente trabalho. Manuel Lima Matos, pelo...